Música Sou, sou o Malahawers e sejam bem-vindos ao retorno de uma grande série Que por acaso é desse mesmo que na época que eu fiz, que foi a primeira série do canal Quem não assistiu tem aí no canal um vídeo completo para vocês assistirem todos os vídeos E bom, quem se lembra, eu na época criei o Stuart e eu vou ressuscitar esse cara porque ele é massa demais Gente, eu sinto muita falta dele, principalmente eu sinto arrependimento até hoje dele ter morrido E bom, como que era o meu sobrenome, o meu lasco, né? Pois é, vamos ressuscitar ele, porque eu não acho que é pra cá, é, isso aqui, filho de Zola doidão Cacete doido, Stuart Stuart Tá, agora eu não lembro como que era Não sei não, leão, virgem, libra, estropião, sustitário, capocrônio Ele era de todo, né? Ah, é Ok Tá Vamos colocar as cinzas que voltaram à vida Nossa, olha que poesia poética aqui que eu fiz Tá, mas tá feito aqui, Charles Stuart, tá feito, certinho, feito O que que é isso? Ai, caramba Desenvolvindo, não vá travar agora, por favor Travou Tá, gente, eu vou dar uma corrigida aqui, vou ver o que aconteceu E daí eu já volto aqui com vocês Consegui consertar aqui o probleminha que tinha dado E agora, bora jogar com ele Tem certeza Ok Ok, agora vamos Desenvolvindo esta família Não era nesta casa, não Qual que era a casa mesmo que ele tava morando na época Até esqueci qual que foi a casa que pegou fogo dele Essa aqui Não Ah, eu juro por Deus, eu não lembro qual que foi a casa, não Essa aqui, deixa eu ver Hum, não 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 Isso é um mercearia O que que é isso aqui? Não Não Ah, essa coisinha aqui tá interessante, bora pra ela Isso Bom Caramba, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui Já tem um bom tempo depois que ele tinha morrido Ixi, vamos ter que imobiliar essa casa Que droga Vamos precisar aqui, pelo menos Deixa eu ver se é Não, caminha não Ah, aqui Cadê ele? Ai Não dá pra olhar por cima não? Acho que não, né Calma aí Isso Menos mal Essa caminha aqui tá que tá interessante Ok Ah, isso aqui é ok Essa área aqui Ah, isso aqui era externo, acertou Até que é chique esse caso Aqui dá pra fazer uma linha em sala Não Cadê? Esse sofá aqui é interessante Ele é bem chique até Não Não dá pra cá Isso Não, vamos ver aqui Isso Ok A gente não pode gastar muito Porque senão vai acabar com todo o dinheiro que ele tem Isso aqui Nossa senhora, o olho da cara praticamente Isso aqui tá interessante, tipo um estilo de época Pronto E eu acho que ele vai precisar para os negócios de cozinha No caso A cozinha vai ser Aqui Eletrodomésticos O fogão maldito Para matar o Stuart Uma geladeira Qualquer casa aqui Nossa senhora Pode ser essa aqui Vou colocar ela Não Isso Aqui Agora eu tenho que comprar alcão Para colocar nessa casa Esse balcão Eu não sei Esse aqui tá interessante até Não Isso Ok Pronto Eita, pega Isso aqui bugou E esse aqui também Ah não, esse aqui não Esse aí fica Ah, que mais A gente vai precisar de uma pia Ok, uma pia de banheiro aí E o banheiro dele vai ser Isso aqui é um banheiro Pra comer de conversa Ai Pra lá Mas pra isso Tá, já temos a cozinha Essa mesa aqui Tá, perto da eletro Deixa eu dar uma virada Porque controle de câmera É horrível Aqui vai ser um banheiro Não, aqui não Aqui Vai o chuveiro Mas dá pra ser aí Isso A pia dá pra ficar Aqui 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 Eu queria ver de cima Como que tá ficando Tá, aqui já tem uma visão mais privilegiada Eu queria ver Ah, esse ali é uma portinha Tá certo Então pode ficar assim É Só que aqui já tá uma casa bem legal E o que que o Stuart tá fazendo Stuart Abre essa caixa ali O que que de mágica O que quiser ler Pausa o vídeo Por causa que hoje Sem que que é isso aqui Tá Isso é Madula Que meu Deus do céu Deixa eu colocar lá pra mim Da casa Vou colocar Aqui Ok Esse buraco Dá pra ficar Aqui Ok Essa mesa Dá pra ficar Outra Certa Dá pra ficar Aqui Ok Eu sei que tem mais coisa Aqui dentro da caixa Pra ele poder pegar Ok Vou levantar O manteiga Esse Tríquice Ah Saiu Inventário Cogumelos Inventário Cogumelos Só de saco Meu Deus do céu E acabou Tá Agora ele vai observar Ah Esqueci de comprar uma coisa No caso Um telefone Não acho que vende Não é que ela se bagatear Aqui Ixi Telefone Telefone de chão É Telefone de mesa Não tem Telefone Tem Telefone de parede Ok Pronto Pra caso ele precise De algum serviço Ou auxílio Vou ler o jornal Não Vira Aqui Ok E bom Gente Eu queria avisar pra vocês Que essa série De Descins 1 Vai entrar Substituindo Temporariamente A série De Descins 4 Por causa que O inscrito Que tinha me emprestado A conta Acabou que ele Me passou Me passou a perna não Ele Mudou a senha E daí Eu fiquei Assim A ver na news Por causa que daí Eu sem a conta Eu não posso gravar Acontece isso E acontece Essa cagada Me dá esse problema E Não dá pra mudar E daí Piora Por causa que daí Fica ruim Pra Eu não posso gravar E eu não tô com condições Pra comprar jogo Principalmente Descins 4 Pra poder jogar Pra vocês Então Vai ficar Temporalmente Sem a série Descins 4 E eu vou voltar Com a série Descins 1 Que é o que muitos Tinham me pedido Também Além do 4 E bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Ele foi um vídeo Um pouco curto Mas eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Favorito do vídeo Compartilhe suas redes sociais Com os amigos Com a família Com todos que vocês Tiverem contato E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um abraço a todos E dag dag Falou malahawers Fui